A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A obra de reforma da rodovia ERS 717 está seguido em ritmo estável. As máquinas estão, desde o final do mês de abril, removendo partes do asfalto em piores condições. Em seguida, um novo material deverá ser colocado a fim de reestruturar o solo com problemas. A pista, que ainda tem sérios problemas de tráfego, causou diversos acidentes e requer a atenção dos motoristas. A obra, feita com recursos do Programa Restauro do Governo do Estado, está orçada em R$ 10.640.000,00 e contemplam as rodovias ERS 715 e 717 dos municípios de Sentinela do Sul e TAPES, respectivamente. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.